Subiu para dois o número de mortos no grave acidente envolvendo um caminhão guincho e várias motocicletas na BR-101 em Guaraná, município de Aracruz. A primeira morte foi confirmada no local e teve como vítima Caimão Silva. Logo mais à noite, uma segunda vítima fatal foi confirmada e identificada como Márcio Greit. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Rio Doce, em Linhares. Esse grave acidente envolveu um caminhão guincho e dez motocicletas na BR-101 em Guaraná, em Aracruz, no final da manhã de domingo. Chovia no momento, pista escorregadia, um veículo de carga, um guincho, perdeu o controle da direção no local onde a pista é sinuosa. Provavelmente desempenhava uma velocidade incompatível com o momento. Não necessariamente a velocidade era acima da permitida, mas incompatível com as condições do momento. O grupo de 14 pessoas é natural da Bahia e estava no Espírito Santo para um evento, que aconteceu em Vila Velha. Na volta para casa, foi que tudo aconteceu. Teve uma festa, foi bacana, tivemos várias reuniões. E no retorno viemos, que a gente chama de trem, com 14 motos. Nessas 14 motos, a gente veio na velocidade de 60 e 70. O tempo estava um pouco chuvoso, está perto de Guaraná, de Linhares. Nós tivemos um problema que um caminhão veio numa curva, uma prancha. Esse caminhão pegou de cheio nossos membros e derrubou mais outros membros nossos. Além das duas vítimas fatais, outras duas também foram trazidas aqui para o Hospital Rio Doce. Uma delas teve alta médica e a outra permanece internada em estado grave. A equipe está com muito carinho, com muito cuidado, olhando o caso, porque foi um caso que abalou, um caso que chocou muitas comunidades. Então, vamos aguardar um pouco antes de nós falarmos qualquer coisa. À medida que for notícia, vocês serão comunicados. Outras seis motos acabaram também colidindo com o caminhão. E os condutores tiveram apenas quedas com ferimentos leves. Eles receberam atendimento médico no local e foram liberados. Mas dois deles foram levados por amigos para o Hospital Geral de Linhares por conta dos ferimentos. O motorista do guincho, apesar do veículo ter pegado fogo, não se feriu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo estado em que ficou o veículo, não será possível fazer a perícia, mas o caso será investigado. Muitas das irregularidades são avaliadas com o veículo em condições de serem periciadas. E, nesse caso específico, o veículo se incendiou. Então, não foi possível avaliar, por exemplo, a velocidade dele concreta no local, porque o tacógrafo se queimou. Se os pneus estavam em condições ou não, tudo se queimou, tudo se perdeu. Agora, o motorista não estava alcoolizado, tinha habilitação para dirigir aquele veículo, mas, assim, maiores informações quanto ao veículo ficam prejudicadas por conta do incêndio. Para os amigos de Caimão Silva e Márcio Greit, o que restou foi a saudade e as lembranças de dois amigos cheios de vitalidade e alegria. Eles eram formidáveis, tá? Um era um meio escudo, né, que já estava indo a escudado, e o outro era um PP recente que chegou no clube há pouco tempo. Dois caras felizes, dois caras alegres, estavam muito felizes com a gente, curti muito com eles. De fato, uma tragédia, nossos sentimentos aos familiares, né, das duas vítimas fatais e aos feridos que continuam internados.